Bom dia pessoal, dia 1º de maio e a gente trabalhando aqui. Primeiro eu queria agradecer o Hospital Home e o CTCV pela oportunidade de a gente estar realizando mais essa sessão, uma sessão que eu pessoalmente espero aprender muito, já que eu tenho pouca experiência em mim para valvar, mas é um grupo fantástico, com muita experiência. A gente tem um Márcio que vai iniciar, passar por gente, o Geraldo, que a gente precisa saber em mim para valvar, depois um grande amigo e uma referência em Tazí, que me espalha, um radiologista fantástico, todos tomam grafias digitais e quando a gente precisa discutir qualquer coisa, é ele que a gente precisa tratar a ciência e tratar melhor o paciente. E nosso grande amigo aí, o Márcio, que está sempre acompanhando, o Gartos, que tem que ter experiência nessa área de fechamento. E por último, mas não menos importante, o Pablo Tomé. O Pablo, ele sempre assusta a gente com os casos mais difíceis, colocando lá no nosso curso estrutural de WhatsApp. Então, o Márcio vai começar com a apresentação, onde ele vai tentar dar uma noção básica para todos nós, leigos, em líquido para valvar, como se deve tratar e diagnosticar. Márcio, a palavra é com você, depois o principal, tá bom? Bom dia para todos aí, muito obrigado pelo suporte de vocês todos e a gente espera que a gente possa fazer mais e mais apresentações com outros hemodinâmicos do Brasil. Pode passar lá para o Márcio. Beleza, Gustavo. Vocês estão me ouvindo bem aí? Ótimo, excelente. Tá, beleza. Obrigado, bom dia. Nós estamos direto aqui do Rio de Janeiro, vou colocar o novo estilo aqui dos Amáscara, assim de lado. Estou junto aqui com, apesar de trocado na tela aí, estou com o Edgar aqui, Edgar Quintela, minha direita, e com o Max Lacocha, que é à esquerda, direto do Rio de Janeiro, estamos dentro aqui do Instituto Estadual de Cardiologia, para compartilhar com vocês essa sessão de líquido para valvar mitral. Como eu conversava com o Pablo antes, o Pablo que vai participar com a gente também, o Luiz Coelho de Brasília, o Pablo Tomé, direto de Piracicaba, está no Aras dele lá, com os cavalos, depois mais tarde vai fazer um churrasco, e a gente vai compartilhar com vocês, se é que existe um caso simples de líquido, esse foi um dos mais simples, pela resolução final e pela forma que a gente abordou. Então, a ideia agora é a gente fazer um nivelamento, um compartilhamento de informações, para que durante a transmissão a gente fale algumas coisas e seja perceptível para todos. Vou tentar compartilhar minha tela aqui, aí vocês me confirmem aí se a tela, está sendo compartilhada? Compartilhar, ok. Bem, vou colocar minha apresentação. Então, essa é a primeira apresentação? É uma apresentação... Desculpa, coloquei a apresentação errada, não vou voltar aqui. A ideia é a gente fazer uma coisa bem tranquila, para que todos possam aproveitar. Bem, então, esse é um caso editado, de líquido para valvar mitral. Esse caso, quem passa por dele, fomos nós, eu e Edgar Quintela. O Max foi nossos olhos, já que foi quem nos auxiliou no procedimento. Só para a gente falar mesmo ali, como eu disse anteriormente, as indicações de fechamento, a grande maioria de todos os senhores já sabem, a presença de um vazamento, de um líquido, para valvar de uma válvula implantada cirurgicamente, ou transcateta, mas no momento mais cirurgicamente, moderado a grave, do ponto de vista ecocardiográfico. As principais indicações seriam a presença de insuficiência cardíaca, hemólise, indicação de múltiplas transfusões, isso é importante, porque a hemólise, por si só, não é uma indicação 100%, precisa, ela precisa ter um pouco mais de complicação, isso eu digo porque, depois do tratamento, com o fechamento do líquido, isso pode continuar. E, em princípio, o paciente de alto risco cirúrgico, a minha impressão é que, quanto mais a gente propriedir nesse tratamento, pode ser que isso se torne a primeira opção. Eu recomendo fortemente a leitura desse artigo, que a gente já havia comentado num grupo de intervenção estrutural que nós temos, que é o acompanhamento, a médio prazo, dos resultados clínicos, do fechamento percutâneo do líquido. Nesse caso, foi utilizada a prótese da Ocultec, que é uma prótese dedicada para o fechamento de líquido para o alvar. Foi um estudo coordenado pelo doutor Eustáquio Honorato, de Milão, e é interessante esse estudo porque são 36 centros em que foram incluídos 121 pacientes. Ou seja, dá cerca de 6 pacientes só por cento, num período de 4 anos, e a gente tem alguns resultados bem interessantes que mostram bem a realidade do que é o líquido quando a gente começa a atrapalhar com esse tipo de problema. Então, nesse estudo, vejam, a abordagem do líquido, 66% das vezes foi feito por via transapical quando a abordagem era a prótese mitral. Então, da esquerda para a direita, os três primeiros quadros referem-se à prótese mitral, no último quadro, a prótese aórtica. Uma prótese biológica cirúrgica na posição aórtica. Então, assim, aqui a gente, na verdade, 66% foi transapical, 30% transeptal, e retrógrado, somente 3,3%, aquela em que a gente desce da horta e sobe em direção à válvula mitral. Quando a prótese era em posição aórtica, 100% a abordagem foi retrógrada. Ou seja, na aórtica, 100% das vezes, o tratamento é via retrógrado, e 100% é via retrógrado, enquanto que na mitral, 66,7% é via apical. Vocês estão vendo bem a imagem? Existem algumas informações no chat de que a imagem teria sumido, ou que o som está um pouco picotado. Posso continuar aqui? Pessoal da técnica aí, o Pedro, o Tura. Ok? Ah, então beleza. Então tá bom. Então vou continuar aqui. Aí nesse estudo, só para a gente falar de localização do leak, o formato, notem que na mitral, que é o círculo rosa esquerda, na maioria das vezes, o leak estava localizado às 6 horas. Então, 37% às 6 horas, que é exatamente a região posterior, enquanto que 28% das vezes, às 3 horas, que é a posição septal. Então, para a nossa falta de sorte, a maioria dos leaks, na válvula mitral, localizam-se ou posterior, ou septal, ou entre essas duas regiões, que é normalmente a região mais difícil de abordar, de abordar, de abordar esse tipo de problema. Na válvula óptica, notem que na grande maioria das vezes, o leak está localizado no seio não coronariano, 53% das vezes. Então, uma dica que eu já dou aqui, que a gente não vai falar de leak mitral, não vai falar de leak aótico, desculpa, vai falar de leak mitral, é que quando você estiver em um leak aótico, o que eu costumo fazer é, eu coloco na projeção de TAV, derra de caudal e derra de esquerda, e o seio não coronariano vai ficar bem à esquerda na tela. Então, isso já te dá uma ideia angiográfica de onde está localizado o leak e o eco só vai vir complementar para te ajudar a atravessar o leak. Em relação ao formato do leak, a gente tem, na grande maioria das vezes, tanto na mitral quanto na órtico, o aspecto de crescente, de meia-lua. E, menos frequentemente, tipo oval, alguns ainda tipo fenda, que é esse slit na mitral, ou circular 7% na mitral. Então, notem que a maioria das vezes é crescente, ele acompanha o formato da válvula. Então, essas são informações desse estudo, mas que a gente consegue levar para o dia a dia. Esse é o dispositivo dedicado da Oclotec para fechamento de leak. Notem que existe um retangular e um quadrado. e 82% das vezes foi usado retangular, porque é o que mais se adequa a esse formato de crescente, de meia-lua, e 18% das vezes o tipo quadrado. A diferença ainda é que, dependendo do tipo que você escolhe, ele pode ter uma cintura ou um trançado no meio. Isso é importante porque, na verdade, o túnel do leak, muitas vezes, ele dificulta não só atravessar o cateter, como posicionar a prótese. Então, às vezes, você tem um túnel muito estreito, talvez seja melhor você usar um trançado, um twist, do que uma cintura mais calibrosa, que também te ajuda a fixar a prótese, mas, às vezes, não é possível posicionar dentro. Bem, essa aqui é a válvula metálica, eu coloquei basicamente para chamar a atenção de vocês da borda da válvula, que é o que a gente vê essa parte metálica interna. Na verdade, existe uma borda, para que vocês tenham ideia de que, normalmente, o leak, ele não é colado na parte metálica ou mecânica, como queiram. Ela é um pouco afastada, então, angiograficamente, quando a gente atravessa a primeira vez o leak, a gente vê que, nossa, como é muito distante do que eu imaginava. Essa é sempre a sensação que é a primeira vez um leak mitral. Bem, essa aqui é a família Amplatzer, de vascular plugs, e, na verdade, o que a gente fez foi um tratamento inicial off-label, então, a primeira à esquerda é o Amplatzer vascular plug, ou tipo 1, que foi a primeira que não tem essa denominação, o tipo 2, que não dá para a gente ter bem essa percepção aqui, ele é bem circular, ele é uma bolinha, o tipo 3, ele é muito parecido com a regra angular da Ocultec, ou da Ocultec é parecido com a Amplatzer, que foi a que veio primeiro, então, essa aqui é a que a gente acha que se adequa mais ao formato de crescente, que preferencialmente a gente usa a gente usa para tratar os livros, e a tipo 4 é essa aí, tipo duas gotas grudadas pela metade, aqui a numeração do Amplatzer vascular plug, que é o dispositivo que a gente usou, no caso, que a gente vai mostrar a seguir, notem que vai de 4 a 14, de maior diâmetro, que é o diâmetro, notem que à esquerda é o diâmetro A, e tem o menor diâmetro, ele varia, ele varia também de 2 a 5, o que não altera é a altura, que é o C, então, notem que a altura, o C, ele não altera, todos eles são 6,5, então, na verdade, às vezes, isso dificulta se você tem um túnel um pouco maior que 6,5 milímetros. Gostaria de chamar atenção também aqui ao sistema de liberação, pode usar desde o sistema de cateter delivery, que podem ir de 4 a 7, como cateter guia, que aí sim vai de 6 a 9. Notem que há uma diferença entre cateter de liberação e cateter guia, é importante ficar atento, mas a verdade é que se você precisar implantar até 10 de tamanho, de eixo longo, de eixo longo do Vascular Plug 3, você pode usar o cateter guia 7 frente e aí é aquele que passa um JR, um MP, um AR1, enfim, aí é que você, na verdade, tem essa possibilidade também de usar o cateter guia. Para finalizar, vou dizer para vocês que a taxa de sucesso ela gira em torno de 87% em várias séries, ou seja, para a gente estar acostumado a fazer procedimento de hemodinâmica é uma taxa de sucesso baixa, a gente está acostumado a trabalhar com taxa de sucesso próxima de 100%, mas sem dúvida é por conta do grau de dificuldade do procedimento e vale levar em conta que o sucesso é definido sem leak ou leve até 6 meses após o fechamento, porque muitas vezes você fecha, às vezes ainda fica com um pequeno fluxo e que com o passar do tempo aquilo rendocardiza ou trombose a prótese e fecha o leak. O insucesso é definido por leak residual, anemia hemolística dependente de transfusão, isso é importante, mal posicionamento ou migração da prótese e interferência na prótese metálica, isso é visto exatamente na hora que você posiciona a prótese. Bem, isso é o que eu tinha para apresentar para vocês do ponto de vista de compartilhamento de informações inicial pré-procedimento. Vamos ver agora o que o Qualia tem para a imagem para nos mostrar na abordagem tomográfica do leak. Gustavo, está com você. Está ótimo, excelente apresentação, Márcio. Eu queria só fazer uma pergunta, aí é dúvida minha mesmo. Anticoagulação, antiagregação plaquetária, como é que você faz após o implante do dispositivo? Cara, Gustavo, sempre que me perguntam isso aí, eu sempre falo a mesma coisa, primeiro que é a pergunta de um milhão de dólares. Segundo que eu falo que o hemodinamicista ele tem um mal, o que ele não sabe que tem que dar, ele dá a S-clopidogrel. Então, eu brinco dizendo que quando meus filhos ficavam doentes lá em casa, gripados, eu dava a S-clopidogrel para eles. Então, o que a gente dá para os paciência é a S-clopidogrel simplesmente por transferência de experiência com dispositivos, inicialmente com os tentes, dispositivo intracoronarian, mas hoje o que a gente faz não só para a LIC, mas como para a C&A e até para a TAV, a gente vem dando a S-clopidogrel e parece que alguns novos estudos vêm sugerindo uma nova forma de abordagem, talvez não antiagregação, mas anticoagulação na questão da TAV, mas nesse caso o que eu faço é a S-clopidogrel de 6 metros. Perfeito, obrigado, Márcio. Márcio, agora você precisa descompartilhar a sua tela. É de fazer isso. E agora o Qualia compartilha, para quem não tinha entrado antes, no início, e entrou agora, a gente já está com quase 40 participantes aí, o Luiz Qualia é radiologista, tem uma larga experiência em nos ajudar em todos os procedimentos estruturais e é uma pessoa de referência aqui em Brasília, coordena a radiologia aqui do ROME e do IMEB também, que é um grande centro de medicina diagnóstica aqui em Brasília de imagem. É uma pessoa, além disso, é uma pessoa fantástica e dizem que cozinha muito bem, mas nunca me convidou para ir comer lá na casa dele, né, Qualia? Está contigo aí, meu amigo. Está feita a promessa, então, ao vivo e gravada. Ele vai falar sobre tomografia no 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 para o Valvar. Como é que a tomografia pode nos ajudar, Qualia? Dá uma luz aí para a gente. Todos estão vendo a tela? Sim. Bom, obrigado, Gustavo, pela introdução, pela pela oportunidade, porque para mim é um tema relativamente novo, então, separar esse conteúdo para vocês me fez me fez abrir os olhos para um novo uso da tomografia que até então acredito que mundialmente é uma coisa muito recente, né? Então, nesses últimos 20 anos a gente viu um avanço muito grande na tomografia, em especial acerca do aumento do número de canais, isso fica nítido no que refletiu em ganho de qualidade de imagem, a resolução espacial evoluiu muito em função dos detectores, da redução do tamanho dos detectores de imagem, então, hoje a gente consegue discernir dois pontos abaixo de meio milímetro com certa facilidade, e apesar desse dado que eu estou colocando na tela ser um pouco antigo, a dose de radiação ela vem sendo reduzida ano após ano e já atinge hoje níveis muito aceitáveis, então a tomografia acabou se consolidando muito bem para algumas indicações de estudo coronariano, depois ela se consolidou para o planejamento de TAS e surge essa questão, qual que é a nossa expectativa para auxílio nessa intervenção dos links para valvares. Então, nessa imagem fica muito clara assim, o que a gente quer? A gente quer identificar o leak, a morfologia, a posição, no caso, é um leak mais ou menos 11 horas, a morfologia mais em meia lua e fica claro que a dependência do dispositivo ele não vai fechar o leak, então é isso que a gente busca e a gente espera que a tomografia também possa auxiliar na escolha da via de acesso, em especial nesses processos complicados que foram descritos a pouco onde o acesso transapical pode ser o mais adequado etc. Essa é a nossa expectativa. Tem um detalhe que eu acho que é muito importante alinhar também sobre a tomografia que ela só funciona bem se a gente tiver um gating cardíaco bom. Isso implica necessariamente no intervalo IRR mais ou menos regular. tanto para coronária quanto para estudo de válvulas a gente vai usar os intervalos sistólico e diastólico num range meio restrito onde o coração tem menos movimento e para válvula mitral assim como para coronária o intervalo diastólico é onde o estudo deve acontecer. Isso é um problema porque com o aumento da frequência cardíaca esse intervalo diastólico ele reduz de forma muito significativo. Então, por exemplo em pacientes com líquido mitral eu estudar o líquido numa fase sistólica essas tabelas aqui da esquerda ou numa diastólica pode me dar diferença diária de até 20%. Isso é inaceitável. Então, um doente com uma frequência cardíaca alta provavelmente não vai se beneficiar muito de uma tomografia na sua análise. E mesma coisa para doentes que já tem átrios com remodelamento mais avançado fibroses múltiplas intervenções isso pode ser um problema. Frequências altas geram também além de movimentação de prótese piora dos artefatos relacionados ao metal. Isso pode induzir a erros. Por exemplo foi publicado em 2014 essa imagem nesse artigo num jornal de tomografia cardiovascular onde 10 em 10 radiologistas alguém desculpa só interrompendo alguém abriu o áudio pode desviar a tela só fechar os áudios aí para não tirar a preocupação. Então 10 em 10 radiologistas diriam que isso aqui é um leak que não foi confirmado no ECO. Mesma coisa com essa outra prótese. Então já não é de agora que quem lauda tomografia tem tentado através de dicas práticas que fazer para reduzir os artefatos conseguir enquadrar o método nessa análise mas é desafiador. Então alinhadas as expectativas quais seriam as vantagens do final de se introduzir a tomografia num cenário onde o ECO seja transtorástico ou transesofágico preferencialmente já responde grande parte das perguntas. para isso desenhar esse estudo que foi publicado em 2016 foi um estudo do grupo sul-coreano retrospectivo só para avaliar performance diagnóstica. Então num grupo maior eles selecionaram 78 pacientes que fizeram os três testes e que foram para a cirurgia e compararam então a tomografia ecotrastorástica e transesofagiana e tendo como referência dados intraoperatórios. Aqui a imagem do artigo a área do link visualizada pela tomografia a reconstrução tomográfica um outro ângulo em duas câmaras e a representação ecocardiográfica. E para todos os parâmetros sensibilidade felicidade valor positivo negativo e acurácia os métodos eles foram equiparáveis então é um estudo que concluiu como uma não inferioridade da tomografia em especial ecotrastorástica por razões óbvias mas é muito curioso a paridade que a tomografia teve com ecotransesofágico estou ressaltando aqui não é o ecotransesofágico 3D que aí já é uma outra área uma outra revolução que não tem estudos comparando pode ser que a gente tenha um ganho grande mas de toda forma a tomografia não deixa de ser um exame menos invasivo que o ecotransesofágico e alguns pacientes não toleram ou tem algum tipo de contraindicação então é um estudo de não inferioridade que deu um dado muito interessante e ele também comparou as dimensões dos leaks com o grau de severidade do refluxo que é importante para a decisão se intervir ou não e para a maioria dos parâmetros ele foi positivo ele só não foi para a área em centímetro quadrado foi positivo mas não tanto um P não tão significativo em relação ao ecotransesofágico nesse estudo esse grupo também sul-coreano ficou dois anos e meio coletando 46 pacientes que tinham o líquido para valvular mitral e que tinham feito CT por outras razões ou para estudar coronário ou anatomia para valvular e com um intervalo muito curto entre o CT e o ecotransesofágico e eles queriam demonstrar a característica morfológica desses leaks e o potencial clínico de usar CT em pacientes que já tinham sido diagnosticados com eco aqui o paciente ele tinha prótese mitral e aórtica só para exemplificar a zona do leak aqui o leak mais medial e a correção e o que eles acharam é que tinha uma correlação muito boa entre o tamanho do leak visto pelo atomo e o grau de regurgitação visto pelo eco e esse P foi significativo em quase todas as análises e menos significativo na extensão na extensão do leak mas na área nos diâmetros tudo isso foi muito significativo e teve um caso que ele relata no estudo onde pelo eco parecia que o paciente tinha duas áreas de leak uma em cada lado da prótese e na tomografia foi visto que na verdade era um leak extenso era um leak único extenso e aqui o achado cirúrgico a outra utilidade da tomografia seria para fundir com a fluoroscopia então esse exemplo é um software da Philips onde você poderia demarcar ápice cardíaco distância de ápices costais distância de pulmão onde está o secto onde está o leak plano valvar e isso aí é acoplado à mesa então à medida que a mesa movimenta os planos cardíacos da tomografia se movimentariam também não tenho nenhum exemplo em vídeo também não tenho nenhum exemplo pessoal mas quis deixar aqui um exemplo claro de como isso pode ser feito como a tomografia pode ajudar nesse outro caso mesma coisa com delimitação de pulmão o software ele dá um caminho uma rota por onde pode entrar pelo acesso transatical e encontrei essa publicação que é um relato mais pessoal sem muitos dados mas onde o pesquisador demonstra como ele faz o uso da tomografia medindo por exemplo fosso oval delimitando fosso oval planos ovários etc e ele relata uma análise mais qualitativa de acurácia da simulação acurácia da orientação mas ele traz um dado mais direto que é o tempo de fluoroscopia e me chamou atenção que ele tem tempos na minha pequena experiência que eu pude colher bons tem redução muito significativa dos tempos de fluoroscopia usando a tomografia para ajudar nessa programação da rota em 2015 o pessoal da Mayo Clinic de Rochester publicou mais ou menos essa rota diagnóstica onde eles colocariam a tomografia como uma alternativa naqueles pacientes que já foram diagnosticados com o líquido para o valvar mas aqueles que não ficaram não ficou tão claro sobre o tamanho posicionamento na tomografia ela entraria como uma alternativa nesse cenário eu acredito que de 2015 para cá pouca coisa mudou em relação a robustez de dados com a utilização da tomografia mas o que eu coloquei até aqui para vocês pelo menos balança um pouco eu acho essa análise relativamente simplória do uso da tomografia talvez a gente possa usar mais e isso aí provavelmente é um campo muito fértil para estudos daqui para frente quais seriam as vantagens da final da tomografia fornecer detalhes anatômicos muito precisos de forma muito pouco invasiva comparável ao eco 3D com localização forma de emissões estrutura peri-balvar auxiliar no planejamento da rota de entrada e as desvantagens limitações quanto ECG artilícias artefatos metálicos expertise médica falta de trials direcionados e uma coisa importante que é o retidado de fluxo eu vou tomar liberdade aqui para abrir um parênteses sobre ressonância porque quem faz somografia cardíaca acaba fazendo ressonância e muitas vezes os exames são complementares no último guideline publicado aqui na sociedade de eco para avaliação de regurgitação percutânea após reparo é um guideline escrito por múltiplas sociedades a ressonância ela entra com um papel importante na análise de de leaks portáveis tanto na avaliação pré quanto pós correção isso possivelmente vai entrar também para a mitral a ressonância ela vê muito bem áreas de refluxo e tecnologias novas como essa aqui Ford Flow ajudam muito na detecção de áreas de fluxo eu botei aqui um vídeo de um relato de casos publicado no dia aqui no passado dessa tecnologia Ford Flow então são coisas novas que podem complementar o estudo da tomografia então juntando a tomografia com ressonância possivelmente a gente vai ter um dado praticamente igual ao que um eco transesofágico 3D possa fornecer de uma forma muito pouco invasiva para estudos de refluxo o último detalhe sobre ressonância estou quase terminando para estudos de refluxo mitral nesse traio por exemplo de 103 pacientes a ressonância ela reclassificou a grande parte dos pacientes que pelo eco tinham refluxo significativo e a cirurgia indicada pelos dados da ressonância teve uma melhor taxa de remodelamento inverso da câmara do que esse indicado pelo eco são indícios que o fluxo pela ressonância pode acrescentar muito a da tomografia só voltando a tomografia consolidando mais cinco slides eu peguei um exemplo prático de uma aula que eu vi que está livre na internet onde esses pesquisadores da Espanha utilizaram a tomografia como uma complementação para o diagnóstico de um leak para a vovó mitral era um leak que estava próximo da entrada da aurícula e eles fizeram um modelo 3D baseado nos dados da tomografia e com esse modelo 3D eles fizeram simulação de qual tipo de dispositivo poderia ser mais adequado e que nitidamente se usado esse o aplatis seria espremido podia gerar insucesso e no mesmo caso eles utilizaram a tomografia para o planejamento da rota de acesso então acredito que um cenário muito próximo a gente deve ver a tomografia inserida nesse contexto de avaliação pré trans transoperatória e possivelmente a ressonância numa variação pré e pós procedimento era isso que eu tinha a dizer obrigado olha fantástica apresentação acho que um show de imagens como sempre o pessoal da radiologia realmente sempre mostra muita cor e muita definição vamos para as perguntas aqui agora primeiro agradecer a gente já está com 50 pessoas já aqui no chat todo mundo dando os parabéns pela iniciativa dessa ideia de leak de oferecer esse tema de leak e tudo tem o Arthur tem o Saíde tem a Ana Paula só para passar um pouquinho a Ana Paula lá da Suíça está aqui com a gente o Mondolo o Jorge todo mundo muito contente com as apresentações e o Ederlon perguntou aqui para a gente o seguinte se alguém tem essa experiência sobre esse interessante esse paper que você mostrou aí da reconstrução do impressão de 3D isso que ele está perguntando se alguém tem alguma experiência com reconstrução do leak com impressão 3D Márcio Max Coalha Pablo vocês todos aí alguém tem algum algum tipo de experiência olha só Gustavo na verdade não sei se alguém tem experiência aqui no Brasil com isso ainda mas é muito interessante essa questão da 3D nesse caso que a gente vai mostrar inclusive se a gente tivesse a imagem 3D antes teria ajudado a gente bastante vocês vão entender porque depois mas a gente não tem experiência e acho que o Max tem alguma informação em relação a custos talvez o custo não seja não seja proibitivo mas não é tão barato assim eu não sei o que o Pablo pensa disso bom dia a todos inicialmente agradeço aí o convite para participar aqui com vocês essa essa sessão muito interessante eu já vi Márcio alguns modelos tem uma empresa que se chama Materialize que ela recebe a tomografia você manda e eles te devolvem mas pelo que eu saiba no Brasil acho que só o Dante o Incor parece que no Rio de Janeiro o pessoal do Laranjeiras tem alguma coisa que faz isso que você conhece melhor mas eu acho que é Rodrigo Viscontes do Laranjeiras é quem tem alguma experiência com isso Rodrigo Fazergo é uma referência que ele percebe isso aí Exato mas eu acho que para a gente o custo é proibitivo mas seria fantástico ter essa tecnologia mas eu acho que a gente eu não tenho experiência nunca tive nenhum caso que tive a oportunidade de fazer mas é fantástico sem dúvida Perfeito mais uma pergunta agora direcionada aqui para o Qualia bom muitos dos pacientes vão ter fibrilação atrial qual a frequência cardíaca é o 60 que a gente quer para você conseguir uma qualidade de imagem boa para oferecer para a gente na tomografia na verdade esse número de 60 ele é mais útil para o estudo de coronária mesmo é necessário para o estudo de coronária mesmo nos tomógrafos mais avançados hoje a gente busca uma redução da frequência mas para análise de camas válvulas isso não é muito problema mas a regularidade como eu tinha colocado aquele gráfico da redução do tempo de diástole com a amenda frequência acho que quanto mais baixa melhor claro mas eu acredito que frequências até 80 90 isso seja viável e falta o dado da fibrilação então a fibrilação depende da resposta ventricular então doença que tem resposta ventricular baixa oscilações abaixo de 80 e pouco 90 o exame fica bom mas respostas ventriculares altas talvez realmente não seja o exame acaba sendo uma tentativa que pode pode gerar mais dúvida do que resposta perfeito coelho obrigado a gente está um pouquinho adiantado todo mundo esperando para ver e para aprender aí com com edgar com com março e com max vamos lá para o caso editado então qual é se puder tirar o compartilhamento da sua tela vamos sim Gustavo vou compartilhar minha tela aqui o o edgar vai vai apresentar o caso vai apresentar o caso iniciar e a gente vai fazendo um bate-bola aqui entre eu entre eu edgar e e max é edgar bem então esse aí é o caso edgar dois segundos só interromper vocês aqui o 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 está passando informação que o Henrique guenca do rio de janeiro faz essa impressão 3d com frequência então quem é do rio tem essa possibilidade de entrar em contato com o henrique para ajudar e ter essa impressão 3d obrigado viu Rodrigo pela informação bom dia bom dia a todos é um prazer estar aqui com vocês hoje falando desse caso foi um caso que foi bastante discutido aqui na instituição e a gente começa apresentando para vocês entenderem porque que ele foi tão discutido começamos com a identificação da paciente que tem do sexo feminino tem 12 anos de idade estudante em março de 2019 diagnosticada com o quadro de endocardite infecciosa da válvula mitral evoluindo com rotura de cordoalha e necessidade de cirurgia de urgência dia 21 de março para troca válvular mitral onde foi implantada uma prótese metálica 15 dias depois ela evoluiu com um derrame pericárdico volumoso tendo sido necessário uma nova abordagem onde foi drenado 1.800 mililitros de líquido sanguinolento depois disso ela foi para casa e em junho ela volta no ambulatório com sintomas de insuficiência cardíaca cansar seus pequenos esforços o ecocardiograma tridimensional mostra um aneurisma infero basal do ventre no esquerdo um leak para valvar grave e aqui a gente vai ter a imagem inicial do eco vou pedir o Max para comentar aqui é uma foto estática onde dá para ver que temos a válvula aberta com os dois discos uma válvula mecânica aqui é a circunflexa auriculeta mas cortado e onde tem essa cavidade aqui embaixo a entrada essa aqui é a posição do leak para valvar no assoalho do ato esquerdo entra para essa cavidade aqui a parede inferior a transição da posterior para inferior que comunica aqui então temos essa falha de ecos na posição oposta a auriculeta mais uma posição transição entre o septo e a parede posterior e aqui é a medida são 89 milímetros aqui é o 3D no dia do diagnóstico no qual você vê uma falha de ecos bem na posição da transição da parede posterior a auriculeta aqui a horta aqui é a cortina mitraórtica aqui está o septo e aqui está essa falha de eco que é a entrada da comunicação aqui tem grande parte drop out não é essa imagem toda apesar de ser uma imagem espetacular não é toda essa imagem real Max você diria que essa imagem ela vai de 6 quase 7 até 5 quase 4 ou é menos que isso aí? exatamente de 6 até um pouco mais ela é posterior e septal é mais septal mais medial boa aqui também de novo sempre observar um detalhe essa aqui é a trama da auriculeta os pontos sempre quando a gente fala em válvula não usar os pontos anatômicos de referência a auriculeta a horta septo então não tem nem a auriculeta nem a horta nem septo então é parede posterior e o importante que estamos avaliando a válvula na sístole a prótula está fechada e é uma válvula mecânica com o funcionamento correto aqui ó dá pra ver o septo dá pra cá aqui está uma cavidade direita então dá pra ver o aneurisma e o ponto de entrada do VE para o atro esquerdo de novo aqui as medidas são duas coisas ortogonais o menor diâmetro do menor diâmetro aqui a cavidade aqui o atro direito aqui o atro esquerdo esse é o assoalho do atro esquerdo aqui não estou vendo a prótese estou vendo o assoalho do atro esquerdo e essa cavidade que é o aneurisma da posição inferior posterior basal do ventrículo esquerdo como se fosse uma antecâmara entre o atro esquerdo e o ventrículo esquerdo tem essa câmera no meio do caminho que vai ser depois um fator de complicação do trabalho e aqui o fluxo você vê na cístole bem marcado o jato importante o jato de refluxo entre a cavidade do ventrículo e o atro esquerdo então tem uma registração mitral para o alvoar importante aqui o fluxo de gradiente máximo de 34 milímetros de mercúrio do fluxo mitral então é um gradiente alto porque por hiperfluxo portanto depois de avaliado a posição do leak a causa do leak e toda a questão anatômica foi definido o fechamento percutâneo do leak para valvar até porque se tratava de uma segunda ou terceira abordagem relativamente recente no período de 3 meses de uma menina de 12 anos então isso gerou muita discussão portanto foi definido por um tratamento percutâneo aí a gente começa a pensar na estratégia para abordagem dessa paciente e aí duas questões iniciais uma é a abordagem por acesso vascular por acesso anterógrado ou retrógrado e ou transapical no caso a gente descartou o transapical por conta de achar que o caso seria viável por via vascular a estratégia são duas estratégias possíveis a estratégia anterógrada onde você tem um acesso venoso um acesso arterial com função transeptal colocando fazendo um acesso ao átrio esquerdo aí com a ajuda de um cateter diagnóstico um cateter direcionador você procura o vazamento o local do defeito e vai tentar cruzar com uma guia essa guia vai ser fazer a entrada no ventrículo esquerdo você vai fazer um laçamento da guia vai construir um circuito arteriovenoso a importância do circuito arteriovenoso é porque a prótese precisa ser colocada do ventrículo para o átrio porque a face de fixação maior fica na região ventricular para que a prótese não seja mobilizada para dentro do átrio esquerdo posteriormente a estratégia retrógrada na verdade você faz também um acesso venoso arterial funciona o septo deixa pronto para que seja laçado a guia no átrio esquerdo e não no ventrículo esquerdo e aí o que você faz é um acesso ao ventrículo esquerdo com um cateter um cateter que vai direcionar uma guia em direção ao átrio esquerdo pelo defeito e essa guia vai ser laçada no átrio esquerdo e puxada para a horta para que seja feito o circuito arteriovenoso no caso desta paciente como tinha um defeito semilunar a gente escolheu a prótese AVP3 da amplática e aqui a gente coloca para vocês para que vocês tenham de exemplo uma listagem de material básica para quem tiver um procedimento muitas vezes fica na dúvida de quais são os materiais a serem solicitados o que a gente pediu além do introdutor arterial e venoso femoral pedimos também a guia hidrofílica teflonada que foi quem ajudou a resolver o problema de preferência a guia teflonada que tenha o corpo um pouquinho mais duro os catéteres guia os catéteres diagnósticos que nós usamos utilizamos no dia a dia aqui eu não coloquei mas talvez o Simon seja um catéter que em algumas situações pode ajudar a bainha que a gente costuma usar para fazer o acesso transeptal é a bainha de Soares com a agulha BRK e o restante é o material já mais destinado para a suporte se você precisar de uma guia um pouco maior precisa do laço para facilitar o sistema para fazer o circuito arteriovenoso e o catéter agilis que é o catéter direcionador que muitas vezes resolve o problema porque as vezes você tem acessos onde os catéteres convencionais não conseguem direcionar a sua guia e as próteses como o Márcio já mostrou anteriormente nesse eco transnofásico nessa fase a gente está usando para auxiliar a punção vou pedir o Márcio para falar principalmente a respeito do que ele acha do sépto a função nesse caso foi programada uma função alta e anterior porque o defeito era posterior como o Márcio sempre ressalta a gente tem que fazer a função oposta do que a gente está procurando se a gente procura uma estrutura que é posterior e baixa a gente vai ter que fazer a função alta e anterior isso é importante Max porque todo mundo pergunta funciona onde exatamente eu estava conversando com o Pablo antes e falando exatamente isso a ideia é sempre você funcionar diametralmente oposto a estrutura que você vai abordar então fica fácil de guardar então por exemplo o apêndice atrial esquerdo que é alto e anterior você faz uma punção baixa e posterior então a ideia era essa e eu queria que você chamasse a atenção Max para a gente para a espessura dessa posse oval praticamente parece a parede do paco a parede muscular é a forma submetida a dois atributos e aqui a lâmina bem espessada então na primeira tinha muita dificuldade numa primeira tentativa passou a primeira lâmina e aí infiltrou a parede e aí depois com esforço conseguimos fazer a punção correta na sua posição alta e anterior então pode usar o isso com ele posso só fazer um comentário sobre a punção que eu acho interessante que a gente estava conversando antes é que às vezes que a gente estava até comentando antes da transmissão que a gente punciona a gente planeja fazer uma punção em uma região mas a gente acaba puncionando onde dá né por dois motivos primeiro que esses pacientes que tem líquido paravalvário geralmente são idosos na maioria dos casos nesse caso foi uma criança mas geralmente são pacientes mais velhos e pacientes que já foram submetidos às vezes duas ou três intervenções cirúrgicas né então esse septo ele é extremamente enrijecido endurecido né e fibrótico fibrosado e às vezes o coração o ato é muito grande e o coração fica rodado então o que o que o Max ensinou pra gente nos casos que a gente teve muita dificuldade foi ou a gente tentar perfurar o septo com o estilete da própria agulha transeptal ou com uma ponta rígida do fio 014 ou ainda usando o bisturi elétrico do centro cirúrgico aplicando a energia do bisturi elétrico na ponta distal proximal da agulha transeptal pra gente poder na verdade cortar esse septo e avançar com o sistema acho que isso é são dicas muito interessantes que a gente aprendeu com o Max final só um corte o Luiz conta até chamando a atenção isso a possibilidade do bisturi elétrico isso a gente muitas vezes fica não querendo usar o bisturi mas tem que usar o bisturi nesse tipo de septo talvez tivesse a indicação mas foi até um pouco mais fácil a gente teve um incidente mas a função foi até um pouco mais fácil do que eu imaginava mas o bisturi elétrico da função corte isso é importante senão com a agulha do lado esquerdo que é uma tragédia e em torno de 35 joules isso é o que habitualmente se usa alguns chegam a usar até 70 enfim mas a ideia é só perfurar o septo aqui eu queria só chamar a atenção que aqui a gente consegue ver bem né Max é a horta vou me aventurar um pouco aqui no récord Max você permite então a horta aqui mostrando a agulha bem anterior colada na horta e aqui o apense Max deixa eu ver aqui aqui a agulha a capa superior a gente vendo a tenda com a função bem posterior a coisa que o Paulo tinha falado em relação a rotação sempre não se guiar não ficar escravo com a tendência de ficar olhando o ângulo para saber onde é que está e sim a estrutura anatômica reconhecer a estrutura usar referência anatômica que é o que importa se a horta fica rodada tu fica fora de posição então o importante é as relações anatômicas o último comentário sobre a função é que com o Max na sala nós nunca tivemos um acidente de função mais importante a ponto de ter alguma complicação foi incidente aqui para a gente mostrar o que o Max falou a gente teve a gente perfurou a primeira lâmina achou que tinha passado mas estava estranho o catetra a gente fez um teste com contraste e se vocês podem observar que infiltrou infiltrou todas as camadas e acabou contrastando as estruturas percebam aqui aqui nós temos o septo interatrial aqui o teto do átrio e o desenho do apêndice entre a esquerda então observe agora na angiografia opa, desculpa volta mais um volta mais um na angiografia fica lá muito bem desenhado o septo interatrial o apêndice entre a esquerda e o teto do átrio olha quando injeta o contraste como é que desenha o teto do átrio é porque na verdade aqui já foi a punção já é a punção efetivamente a segunda tentativa aqui a gente já está dentro da cavidade atrial esquerda mas na tentativa anterior é exatamente o que o Edgar acabou de escrever então septo, teto e o apêndice atrial provando que efetivamente a gente estava na porção anterior do septo e bem próximo do apêndice atrial a topografia da auriculeta não está dentro da auriculeta é só a parede da auriculeta ali depois disso a gente coloca um catéter mais rígido para poder perfurar dilatar na verdade o septo interatrial então tem uma guia lá na veia pulmonar superior direita esquerda desculpe e aqui o Max ajuda a gente a definir onde nós estamos dentro do átrio aqui já é a bainha gilis que é uma bainha direcionável que dá a sensação quando você olha é que parece que está passando pelo foco mas na verdade não é foco é a posição anterior superior que é a localização da boca esquerda do foco mas aqui ele está dentro do átrio esquerdo passando por a posição anterior superior e ele passa de lateral de medial para lateral e aí você consegue direcionar aqui a auriculeta e a prótese aqui embaixo então essa ponta é que é direcionável eu consigo ir para anterior para posterior para lateral e para medial lembrando que a paciente não tinha foco a questão aqui é só uma referência antes da gente comentar isso aí só para falar do agilis para quem não conhece o agilis ele é um cateter que está até na lista do material que está com o sanjute mas o sanjute já há algum tempo foi comprada pela Abbott então é um dispositivo Abbott é um cateter dirigível da Abbott e o agilis ele tem 8,5 frentes de espessura então a gente funcionou com o cateter suarte de 7 frentes e depois trocou pelo agilis 8,5 frentes o que permite que a gente passe alguns cateter por dentro dele o detalhe do agilis que o agilis ele tem 3 curvas ele tem uma curva pequena, média e grande normalmente quando você pega e você não especifica qual o agilis você quer normalmente as pessoas mandam a curva média mas se você tiver um ato esquerdo muito grande de repente vale a pena avaliar a possibilidade de pedir a curva grande do agilis então essa é a primeira dica a segunda dica é você tem que evitar mexer na manopla do agilis com o dilatador dentro senão você pode quebrar o agilis entendeu então ele na verdade tem essa capacidade de se dirigir de se mexer para frente para trás para baixo e encurvar mas se você ficar fazendo isso muito com o dilatador dentro você pode quebrar o agilis então quando você coloca o cateter por dentro como ele é 8,5 talvez deve você coloque o cateter mais fino que você tem de repente um 5 frentes diagnóstico talvez não interfira tanto na estrutura da composição do cateter agilis mas sou capaz de dizer para vocês que abordar um nick sepital e posterior sem o agilis é guerra perdida tem que ter o agilis para esse tipo de abordagem vai lá Edgar e aí a nossa primeira abordagem foi uma tentativa por acesso retrógrado então a gente já tinha funcionado certo e estávamos procurando o local do defeito para atravessar uma guia que no nosso caso aqui era uma guia 035 hidrofílica com um corpo um pouco mais de risco podem notar que a ponta da guia ela atravessa toda hora o defeito só que na hora que chega no ventrículo ela é expulsa pelo jato de volta então percebam que ela tem uma curvatura que ela passa pelo aneurisma que tem ali e ela entra só a pontinha no ventrículo e não sustenta e a gente não conseguiu efetivamente posicionar de uma forma a dar suporte para atravessar um catéter de maior peso como o Agiles e então a gente acabou modificando a estratégia isso mas antes de a gente passar para modificação de estratégia deixa lá por favor o Max chamou uma atenção muito bem porque ele conseguiu ver isso muito bem né Max conta pra gente o que você via no eco nesse momento aí o que acontecia com o Agiles naquela história eu sou pago para te levar até a porta não pra passar meu trabalho é te levar até a porta com o Agiles conseguimos abordar o assoalho do átrio e entrar passar o plano do assoalho e entrar no aneurisma mas por conta da grande energia cinética da regurgitação o Guia não conseguia passar do aneurisma para o ventrículo então o problema não era chegar era que nem Mônaco o plano é chegar o plano é passar então ele conseguia chegar na boca e não conseguia passar a segunda curva não conseguia fazer para o ponto da energia cinética essas observações só o Max faz o Edgar viu Gustavo pessoal na verdade assim ele era exatamente o que ele falou ele chegava ao aneurisma mas não conseguia sair de dentro do aneurisma para dentro da cavidade ventricular esquerda e outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui que na verdade é uma questão de experiência com o dispositivo mesmo se vocês notarem o Agiles está sozinho então talvez uma maneira de dar uma maior puxabilidade para esse Guia ele ter força de ir para frente era colocar um cateter diagnóstico por dentro e fazer uma extensão tipo um mothering child até próximo do orifício porque ele só direciona então você bota um cateter por dentro leva um cateter até a boca mesmo do leak e talvez isso desse um puxabilidade maior de progredir esse Guia para dentro do ventriculo esquerdo Pablo você quer falar alguma coisa? era isso mesmo eu acho que o que a gente fez em alguns casos aqui foi colocar um JR diagnóstico de 110 cm porque essa guia tem 90 cm essa Agiles então você tem mais 15 cm para colocar um cateter diagnóstico e aí colocar ali na boca do defeito e ele dá um suporte para passar a guia é isso aí que você falou exatamente o Edgar está lembrando aqui na verdade esse caso foi feito aqui no Instituto Estadual de Cardiologia e a gente tem todas as limitações do serviço público mas longe disso a gente faz muita coisa bacana aqui eu só tenho que agradecer a instituição mas a gente não tinha o cateter que você acabou de citar e por isso a gente teve essa dificuldade de entender de fazer o Mother and Child e levar o Guia até dentro do ventriculo esquerdo fica a dica então para acrescentar naquela lista o cateter o MB ou o JR com 110 cm o que nós acabamos fazendo foi então mantivemos o Agides lá para poder depois fechar o circuito arteriovenoso e colocamos fizemos um acesso retrógrado aproveitando o hiperfluxo através do 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 VE através do defeito e o que a gente quando a gente colocou o cateter a gente imaginou pela posição que saindo da horta em direção ao ao defeito o melhor cateter que se acomodaria ou que direcionaria para o defeito seria um AR e de defeito assim que nós colocamos o cateter ele apontou para o defeito percebam nessa imagem agora que a gente vai vou até avançar uma aqui talvez eu precise voltar mas veja como é que a gente conseguiu mostrar aqui que o cateter já tinha avançado que a guia já tinha avançado através do defeito é interessante é interessante isso aí porque quando a gente atravessou com o cateter pela horta ele praticamente deitou dentro do aneurisma porque se a gente lembrar a horta anterior e o aneurisma era posterior então facilitou muito a entrada dentro do aneurisma exatamente porque a horta era diametralmente oposta ao aneurisma ela usava então não é que ela deitou dentro do aneurisma foi fácil o cateter estabilizou ali e foi trabalhar com a guia para acessar o ato esquerdo a partir daí a gente usou o laço para poder pegar a ponta da guia dentro do ato esquerdo observe que aqui nessa projeção diferente do que quando a gente trabalha no ato esquerdo geralmente a gente está em PA ou ORE aqui a gente está em OAD e aí a gente está vendo aqui o ato esquerdo do lado esquerdo da tela também do lado esquerdo da tela e uma manipulação diferente do que a gente está acostumado a ver e aí depois de feito o laçamento fizemos o circuito conseguiu fechar o circuito e a partir do circuito a gente conseguiu ficar com a guia 035 nas duas pontas e conseguimos então avançar o agilis em direção o cateter em direção ao defeito prestem atenção aqui que o Márcio já tinha mostrado aquela imagem da prótese dessa borda branca aqui da prótese ela é utilizada para fazer a fixação é por ali que passam os pontos para fazer a fixação no coxim e aqui a gente mostra na angiografia a distância que efetivamente fica o defeito por onde está passando o cateter da borda metálica por causa desse coxim do coxim anatômico e também da borda de sutura da prótese Edgar oi três perguntas três pessoas perguntando a mesma coisa aqui qual a guia hidrofílica que vocês utilizaram nesse caso a gente usou uma guia hidrofílica 035 260 60 steve da cut da cut o luiz como gosta muito dessa guia perfeito era essa a pergunta era essa a pergunta que estava que estava o pessoal estava em dúvida isso mesmo obrigado nada aqui mostrando nesse momento a gente já trocou o cateter a gente tirou o Agiles o Agiles ele tem essa questão que ele facilita o direcionamento mas ele é um cateter rígido para ele avançar como nós avançamos com esse cateter aqui é relativamente difícil a gente tinha pedido no momento o cateter delivery e a hora que a gente que ofereceram para a gente o delivery nós vimos que na verdade era o cateter de Schwartz então o cateter de Schwartz também é uma opção para ser um delivery então esse era o cateter de Schwartz oito frentes sete frentes e o que foi o que facilitou um pouco a nossa vida para poder migrar o cateter através do orifício e aqui só para entender o cateter ele sobe aqui pela cava inferior atrio direito atravessa o septo aqui um pouco acima da ponta do eco faz a volta passa por dentro do defeito lá atrás notem que se aqui está a coluna então isso aqui é posterior atravessou por dentro do defeito saiu dentro do ventrículo esquerdo e aqui vem em direção à horta que é anterior então aqui a gente tem anterior e aqui posterior então ele faz todos saindo na horta ascendente descendente e desce complementando o circuito do arterio venoso depois disso a gente tira a parte venosa do sistema a parte arterial do sistema ficamos só com o cateter delivery com a ponta já na horta ascendente e aí a gente consegue migrar a prótese até a ponta do cateter que começa a ser feita a liberação da primeira fase do dispositivo que é a fase que é a fase ventricular então aqui já o cateter está sendo só antes de a gente continuar aqui vamos voltar daqui só um pouquinho por favor isso deixa aqui só para responder algumas perguntas aqui Gustavo que estão fazendo o Luiz pergunta se pode ser mullins na verdade mullins não acaba que não usa o mullins porque eu acho que ele não gosto porque ele já tem aquela curva natural dele entendeu o Álvaro meu amigo Álvaro mandar uma lembrança para ele lá de Passo Fundo falando aqui de uma outra possibilidade de cateter do Simon que é um cateter mais extenso para poder jogar do outro lado ok mas não com cateter livre lógico mandar um abraço também para o Paulo Neves lá em Portugal também que está acompanhando a gente e aí fez o teste com a prótese Edgar vamos lá vai em frente mostra o próximo por favor então nessa fase aqui a gente está com o cateter posicionado na horta e liberamos a primeira fase da prótese ainda na horta e viemos trazendo com cuidado porque ia passar pelos folhetos da válvula órtica e aqui nesse momento o Max ajuda a gente também a começar a direcionar o dispositivo para o orifício aqui já dá para ver que ele está dentro do aneurismo o AVP3 tem a característica que tem dois discos juntos o disco distal e o disco central estão juntos e o disco proximal ele está separado então ele consegue você abre os dois primeiros segmentos o disco distal prendendo e o central dentro do defeito e aí depois vai abrir o disco proximal já dá para ver na próxima quando eu ligar o colo que já vai uma redução da regulação só com o posicionamento da prótese a apresentação da prótese já tem redução concomitantemente a gente vai fazendo as duas imagens juntas nessa fase a angiografia ajuda também mas o eco é fundamental principalmente porque ele acrescenta como o Max falou a questão da gente ter as imagens do Doppler para saber o quanto que a gente está conseguindo ser efetivo nisso aí só para chamar a atenção aqui só para chamar a atenção aqui na verdade se vocês virem o início da liberação da prótese como a parte distal é junta eu chamo muito bem a atenção disso aqui quando você expõe a parte distal ela já abre o disco e essa cintura distal essa barriga distal mas se vocês perceberem depois conforme eu fui aproximando da prótese essa parte que não é do disco ela entrou um pouco no catete está vendo eu me preocupei em puxar um pouco para dentro do catete eu sinceramente acredito que isso aqui tem que ficar o máximo possível dentro do túnel entendeu para poder inclusive ajudar na fixação da prótese então notem que ela dá uma diminuída de tamanho conforme ela vai chegando perto do orifício aqui então a imagem quando a gente aproxima o dispositivo do orifício percebam como ele começa a reduzir o jato através do orifício a partir de agora vocês vão começar a notar a diminuição do fluxo Bom, e aqui o posicionamento final a gente posicionou a face ventricular vamos começar a liberar a face atrial sem deixar sair da posição então a gente colocou aqui numa outra posição que facilitou um pouco a visão que a gente viu a face ventricular e a face atrial separadas e junto com o eco a gente foi liberando a prótese aqui no final das contas após a definição do ecocardiograma que era eficiente aquela posição a gente libera por completo a prótese fizemos uma ventriculografia final e aqui eu fiz só um diagrama para vocês verem como é visível o aneurisma como a prótese está visível dentro do aneurisma então esse aqui acaba sendo o saco aneurismático e a ventriculografia ela enche o saco aneurismático e a prótese relacionada a nova prótese relacionada a prótese metálica mostrando que ela está bem dentro do aneurisma perceba dá para ver muito bem o aneurisma exatamente o avp3 dentro do aneurisma a parte ventricular dentro do aneurisma a válvula bem fixa e com os dois discos livres até porque como a prótese está longe dos postes que seria às nove e às três às três horas então não trava o mecanismo da prótese metálica ou mecânica então realmente o resultado final foi muito surpreendente o Bernardo está perguntando aqui para a gente o seguinte o que vocês acham da possibilidade de utilizar o avp4 que passa no cateter diagnóstico 5F o máximo é 8mm como o Max está falando aqui o máximo é 8mm e eu acho que o formato também não não casa muito bem com a crescente então pelo menos o avp4 talvez tivesse que usar dois dois avp4 então complica um pouco mais ainda o procedimento a gente deve ter um próximo caso de leak complexo para junho julho que eu acredito que a gente vai poder discutir um pouco mais da complexidade desse procedimento lembrar que o avp4 tem uma cintura muito fininha pode ser para acomodar dentro de um túnel desse de um defeito tão largo é difícil de acomodar vai ficar solto com risco de perda da prótese então obrigado acho que está respondido aí para o Bernardo Gustavo Márcio Edgar posso só fazer um comentário sobre o avp3 aí eu acho que esse caso foi fantástico porque como ele tinha esse aneurisma ele realmente guardou o avp3 dentro do aneurisma e ele não teve nenhum ele ficou muito longe dos folhetos metálicos isso é uma coisa que tem que ficar esperto com o avp3 porque principalmente na face atrial o disco do avp3 tende a fazer o impingement do folheto metálico da prótese a gente teve um caso aqui que ele realmente travou um dos folhetos da válvula mitral e a gente teve que fazer uma manobra para poder reposicionar esse disco porque você não pode isso é uma causa inclusive de insucesso quando ele fica prendendo o folheto da válvula outra coisa interessante um comentário sobre o avp3 são dois comentários primeiro o avp3 foi retirado do mercado no Brasil não sei se vocês sabem disso porque a empresa perdeu o registro Anvisa porque vai mudar de nome a ideia da a ideia da Abut é transformar esse essa prótese em off label para um label chamando ela para realmente fechar esse tipo de leak em crescente e outra coisa interessante é quando você está dentro do ventrículo esquerdo vai colocar a prótese você pode girar ela no sentido horário sempre horário para não desrosquear ela lógico para definir o ângulo de ataque que você quer colocar para ela encaixar direitinho no defeito isso é importante também na verdade o que aconteceu foi que não é que perdeu o registro na verdade a própria Abut retirou para transformar o vascular plug no amplatzer valve plug que aí ele vai ser o mesmo dispositivo com nome diferente e com objetivo final diferente e aí pode ser um label e não fere regras de compliance na verdade ele não foi projetado para isso mas ele encaixa perfeitamente para isso acho que é essa a ideia eu nunca entendi porque chamava vascular se o desenho dela era ótimo para baixo Max uma pergunta aqui para depois a gente seguir em frente Saídio está perguntando você que é o rei do sizing normalmente quanto de oversize do tamanho do leak no início eu usava entre 80% e 100% do tamanho do leak mas ultimamente temos usado em torno de 60% da medida basal principalmente quando usava o BP2 porque às vezes ficava muito um oversize do dispositivo a partir do maior diâmetro do colo e usaram entre 50% e 60% a mais da medida basal o que eu costumo fazer é eu pego o maior diâmetro da crescente da meia lua ali e acrescento 1 a 2 milímetros para cada lado então por exemplo esse leak ele mediu 8 então a gente botou uma prótese 12 entendeu então é assim que eu costumo fazer estou vendo que o pessoal está comentando aqui o Carlos Eduardo e o Edelon como é que faz para colocar duas próteses o Pablo tenho certeza vai mostrar isso muito bem para a gente no outro caso mas normalmente a gente não faz duas funções o que a gente faz é uma vez que atravessou o leak para a face ventricular você bota dois guias e aí saca o cateta e usa só um guia e deixa o outro guia como âncora na verdade você não faz duas funções menores enfim mas essa é uma discussão muito longa eu acho que a gente não vai conseguir agora cumprir tudo a gente já está no avançado da hora aqui vamos tentar finalizar o caso aqui Edgar Max mantendo a função a função da válvula no VP3 você tem que ter cuidado por isso a importância do ECO primeiro do ECO 3D quando você usa o maior eixo do dispositivo paralelo ao anel da válvula para não interferir no funcionamento dos discos aqui a função a parte hemodinâmica quando começamos com o gradiente 34-18 e ficou com o gradiente final de 10-6 então a queda do gradiente máximo e uma queda da relação entre o médio e o máximo e aqui o resultado final o disco bem posicionado a ausência da reugitação e a função ótima da prótese eu queria agradecer a todos obrigado pela atenção gente muito legal mesmo lindo caso a paciente voltou só para finalizar exatamente isso a paciente teve alta pouco tempo depois para poder ajustar a vafarina o marivana na verdade contra a prótese metálica e hoje ela se encontra em classe funcional 1 em acompanhamento ambulatorial está com você Gustavo opa está me ouvindo perdão só alguns dados que a gente conseguiu pegar aqui através do chat super agradeço demais o pessoal que interagiu e sempre acrescenta as discussões sobre o 3D a impressão o caso Eduardo passou para a gente que tem a startup Efesto que fica dentro do Einstein e eles fazem esses moldes então se alguém tiver interesse entrar em contato eu acho que essa dica que vocês passaram do Agilis mais o cateter MPJR 110 que o Pablo passou é fantástico eu acho que isso tem que ter dentro do toolbox de quem quer fazer esse leak e eu queria passar para o Pablo para as considerações finais e depois para o Qualia e aí no Qualia eu queria deixar só uma pergunta muda alguma coisa de quantidade de contraste para esses pacientes é uma quantidade maior para a gente avaliar esse leak ou é a mesma coisa que a gente faz para a coronária Pablo por favor Gustavo obrigado aí todo mundo Márcio Edgar Luiz Max parabéns foi muito enriquecedor e excelente como considerações finais eu só queria abordar algumas coisas o Márcio falou sobre a experiência europeia do líquido para vovar tem muita por exemplo o pessoal da Mayo Clinic se você for ver os papers deles eles já tem uma abordagem de fazer a maioria dos casos transeptal então acho que tem muito da experiência dos operadores eu assim minha opinião é que sempre que puder fazer transeptal para o paciente é melhor porque eu acho que a morbidade de você ter que abrir o tórax transapical obviamente é mais complicado para o paciente inclusive em termos de recuperação outra coisa que eu gostaria de comentar rapidamente é que para fazer esse procedimento a gente precisa de muito material em sala e eu acho que planejar o procedimento com a tomografia que eu tenho pedido sempre a tomografia e sempre o eco quando possível o problema é que na minha região especificamente a gente não tem eco 3D para fazer o diagnóstico pré então às vezes a tomografia ajuda você nesse aspecto quando você não tem um eco 3D outra coisa é lembrar sempre que esses leaks são como o Márcio bem falou tem trajetos serpiginosos ele não é uma coisa cilíndrica então você tem que tomar muito cuidado para ter por exemplo uma coisa que eu tenho usado aqui diferente de vocês aí eu sempre tenho usado a guia Landerquist DC dupla curva aquela de TAV porque ela dá primeiro que ela protege o ventrículo de uma eventual perfuração segundo que ela te dá um suporte brutal para poder passar qualquer tipo de bainha pelo defeito então é muito importante e outra coisa que eu aprendi com o Vinícius Fraga lá de Vitória é tomar muito cuidado quando você tem mais de 30 ou 40% da válvula solta porque ela pode é o rocking valve que o pessoal fala e você pode ter um deslocamento perder essa válvula durante o procedimento e é catastrófico então prestar bem atenção no eco se a válvula é rocking ou não para não correr esse risco e parabéns mais uma vez eu acho que esse grupo estrutural veio revolucionar aí a maneira como a gente se comunica dando oportunidade para muita gente boa que está fazendo um trabalho muito bacana no Brasil eu dou realmente parabéns a vocês um abraço a todos e bom feriado Pablo obrigado a gente que agradece a sua expertise dividir com a gente ensinar a gente antes de responder a pergunta eu queria te agradecer realmente sempre quando a gente traz alguém de fora da especialidade da gente você está falando para um público leigo e você passou muita informação para a gente e você vê o Pablo usando tomografia direto lá em Piracicaba agradeço mais uma vez a oportunidade espero poder voltar com mais informação com mais casos com experiência própria em relação ao contraste é basicamente o mesmo volume que se usa em coronária porque um dos parâmetros que a gente tem para saber se o exame de coronária está bem feito é a presença de contraste nas câmaras esquerdas com a densidade semelhante então vai variar realmente pelo peso do paciente na casa dos 60 110 ml não mais que isso em média 80 ml é isso obrigado perfeito muito obrigado repassando agora para lá para o nosso trisal do Rio o Márcio o Max e o Edgar considerações finais e antes deles fecharem que vão fechar com chave de ouro só lembrar que as duas da tarde a gente tem o início do caso ao vivo da TAV vai ser o implante em uma paciente com coronária baixa a coronária esquerda dela tem 6 milímetros tem um pouco de calcificação na via de saída um pouco para moderar da calcificação vocês vão ver e a prótese é uma auto expansível a acuretica que vai ser utilizada tá bom mas aguardo vocês as duas da tarde vamos passar para as considerações finais lá do Rio Fala Max eu agradeço a oportunidade de poder participar com vocês esse divertimento aprendendo e divertindo ao mesmo tempo tem uma pergunta aqui com a pilha de Potentum perguntando se é diferente de aneurisma e divertículo essa paciente tinha sofrido uma infecção com underrame pleural pericático grave e acabou ficando essa dilatação na base da válvula a gente chamou de aneurisma por quê? porque não era uma interrupção uma rotura da parede senão uma dilatação local o que formava essa cavidade eram as três porções da parede do coração era formado por endocardio mesocardio e picardio então não era era uma alteração da forma não uma rotura da parede e com uma boca larga então por isso que o tempo todo chamava de aneurisma não de de seloaneurisma que seria uma rotura que era formada por sangue ou divertido que tem uma boca estreita por isso a denominação que a gente sempre chamou de aneurisma porque era formada pelas três paredes pelas três porções da parede do coração beleza? Edgar realmente vou pegar aquilo que o Pablo falou essa forma da gente conseguir se conectar de pedir experiências estar junto e ao mesmo tempo distante é realmente muito enriquecedor eu acho que isso tende a crescer eu agradeço a todos que participaram que deram um pouco do seu tempo aqui pra gente e estamos aí à disposição pra mais atividade muito obrigado a todos beleza beleza Gustavo então só aqui complementando o Edirão perguntando então mesmo o link é tarde às 14 horas quem ainda tiver paciência de aturar a gente dá tempo de almoçar agora não pode tomar muito vinho você não pode você vai fazer o procedimento mas ainda pode tomar não deve não deve mas ainda vou poder tomar um vinhozinho pra poder comentar com mais tranquilidade manda um abraço pra Ana lá de Zurich que ela está assistindo a gente também Ana Talhari lá em Zurich assistindo a gente o Paulo lá na Europa então hoje teve bastante muita participação bem legal e mais uma vez acho que a gente alcançou o objetivo de tentar transmitir informação é ser educativo a ideia é mostrar que consegue fazer um procedimento difícil que faz uma coisa que poucos ainda fazem mas no futuro muita gente vai fazer muita gente vai ter experiência e eu acho que a ideia é a gente transmitir a informação que nós tivemos que descobrir muitas vezes na sala de desculpa na sala de procedimento porque não tivemos na sala de aula no aprendizado tivemos que aprender na hora no procedimento o que não é interessante então tenho certeza que hoje muitas informações vieram à tona e eu não vejo outra maneira de nós ou quem quer que seja que venha transmitir ensinamento estrutural crescer se não é dessa maneira com a educação Gustavo obrigado boa sorte lá às 14 horas tá bem? volto com vocês às 14 tchau tchau obrigado gente tá tchau 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 tchau